Boa tarde pessoal do Aprendizagem Viva, meu nome é Lucas Coelho, tenho 25 anos e atualmente eu sou co-fundador do One College Brasil. A gente está gravando aqui, eu estou gravando aqui para vocês hoje aqui da casa do One College, aqui em Ilhabela, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o que, o tema da minha palestra é hackeando a educação, então vou comentar um pouquinho para vocês sobre o ponto de vista que eu tenho e sobre o ponto de vista do One College sobre o que é hackear a própria educação. Só para contextualizar um pouquinho para vocês, o One College é uma iniciativa que surgiu dos Estados Unidos em 2011 e o objetivo do One College é ajudar os jovens a hackear a própria educação. O que é hackear a própria educação? É fazer com que essas pessoas, no caso jovens, elas tenham, sejam empoderadas da própria educação, então que elas parem de depender de alguma coisa externa, como uma universidade ou algum curso, e que vejam que o conhecimento está aí e que é muito difícil de separar conhecimento de vida e que elas consigam adquirir esse conhecimento de uma outra forma, pensando diferente e fazendo diferente. Praticamente dei um resumo da minha palestra agora, mas eu queria começar fazendo, propondo uma reflexão para vocês, uma reflexão muito bacana que me contaram uma vez, que é, pensa em uma pessoa que te inspira, pensou? Agora pensa em três habilidades dessa pessoa, as três habilidades dessa pessoa que te inspira, que você mais gosta, as três habilidades que você gostaria de ter nessa pessoa. Agora dessas três habilidades, quantas dessas habilidades foram adquiridas por meios tradicionais de educação? É legal pensar nisso, né? Geralmente, quando a gente pensa nisso, e eu fiz essa reflexão várias vezes, principalmente quando eu estava na universidade, em 2009, eu não pulei a universidade, eu fui para a universidade, fiz três semestres, daí eu saí da universidade, fiz a Federal de Santa Catarina, e eu pensava nisso, assim, as pessoas que eu mais admirava e as habilidades que eu mais admirava nas pessoas, elas não eram adquiridas por meio de uma universidade, sim, por meio de vida, por meio de experiências de vida, e é um pouco disso que eu queria falar do Raquel na Educação. Porque uma outra coisa, uma outra reflexão que me veio enquanto eu estava fazendo a universidade, e que não precisa estar na universidade para reparar isso, a gente consegue ver ao nosso redor, é que o mundo mudou muito. O mundo já não é mais o mesmo, a gente está falando de movimento maker, a gente está falando de economia colaborativa, a gente está falando de fazer as coisas de um modo diferente, e esse desenvolvimento, essa mudança, está sendo muito exponencial. E quando você olha para o setor da educação, a educação não veio acompanhando toda essa evolução de mundo da maneira que deveria. Então, a gente ainda está lidando com sistemas de educação que são baseados em revolução industrial, colocando as pessoas em caixinhas, que fazia sentido naquela época, para aquele momento, mas que hoje em dia não faz mais sentido, porque está ficando cada vez mais difícil, sempre foi difícil colocar as pessoas em caixinhas, mas hoje em dia não faz mais sentido, não que tenha feito sentido algum dia, talvez para aquele momento da história da humanidade, a humanidade achou que tivesse sentido, mas hoje em dia ainda mais com... Digamos que o nosso mercado, a nossa vida, a nossa sociedade, ela admira habilidades diferentes nas pessoas do que ela admirava anteriormente e naquela época onde a educação foi criada. Por que eu estou falando isso? Uma coisa que eu me deparei muito na universidade foi que... A universidade, ela me trazia três pontos principais, eu não estou falando pontos de conteúdo especificamente, mas três pontos principais que me chamaram a atenção, que ela conseguia desenvolver, que era competição, conformidade e muita teoria, muito conteúdo. E depois que eu entrei numa organização universitária, uma organização de jovens líderes dentro da universidade e tive um pouco mais de contato com o mercado, conversando com alguns amigos que já estavam fazendo algumas coisas diferentes, tive contato também com o movimento de tecnologia de startups, eu tenho um background bem forte na área de tecnologia também. Eu vi que não só o mercado, mas as pessoas e o mundo, ele estava priorizando outros tipos de habilidades e características. Ele prioriza a inovação, ele prioriza a colaboração, ele prioriza a prática mais do que a teoria. E aí isso é muito engraçado, né? Porque eu mesmo gosto muito de ler, sou muito fã da parte teórica das coisas, e é engraçado quando você vai colocar as coisas em prática, você vai aprender uma coisa na prática, você vê que o gap que existe entre teoria e prática é gigantesco em várias coisas. E também isso na época da faculdade me gerou aquele questionamento, Poxa, será que o caminho certo para aprendizado é um caminho da instrução, onde a gente aprende pela teoria e depois vai para a prática? Para os de vocês que conhecem a antroposofia, que a gente fala também de um caminho da instrução, que ele vem do pensar, passa pelo sentir e vai para o agir, ou será que a melhor forma de aprender não seria o caminho da prática, que ele vem do agir, a gente processa no sentir e depois que a gente raciocina ele no pensar? E por que não utilizar dos dois caminhos para aprender algumas coisas, ou ver qual o conteúdo e o que seria melhor aprender com os dois caminhos? Enfim, eu acho que são discussões que são muito válidas de serem levantadas, não só pelas universidades, mas para qualquer projeto de educação, de ensino, eu acho isso muito interessante. Engraçado pensar que Rudolf Steiner falava isso há muito tempo atrás. Sou muito fã das coisas do Waldorf, por isso. Engraçado que está sendo meio que uma palestra, meio que conversa, assim. Estou sentindo que eu estou batendo um papo com vocês, isso é muito legal. Mas, voltando para o assunto, uma coisa que parece, pelo discurso, até pelo nome da organização que eu represento e que eu co-fundei, que é a Uncola, parece que eu sou completamente contra a universidade, até por tudo que eu acabei de falar. Mas, eu não sou completamente contra a universidade, eu acho que a universidade é um caminho. Mas, o grande motivo do Uncola, o grande motivo pelo qual eu luto pela educação, é realmente mostrar para as pessoas que talvez a educação formal não seja o único caminho. É prover uma alternativa para essas pessoas, para as pessoas que não se encaixam nas profissões formais, em conteúdos formais, em métodos formais de aprendizado, para que as pessoas tenham uma alternativa de conseguir se incluir na sociedade, de conseguir fazer o que elas amam e de conseguir preencher a vida delas com mais propósito, sabe? E, vindo um pouco para essa visão de uma alternativa, é que eu gostaria de começar a falar em hackear a educação. O termo hackear, ele está um pouco na moda, digamos assim, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem uma visão muito boa da palavra hackear. O que é o hacker? Quando a gente lá pensava no boom da internet, ali em 94, 95, todo mundo tinha medo de hacker. Até anos 2000, começo de anos 2000, todo mundo tinha medo dos hackers. Hacker eram aquelas pessoas que vão entrar no seu computador e roubar suas informações. E é bem diferente disso. Na verdade, o hacker é aquela pessoa que ela consegue olhar para um sistema, olhar para o modo como as coisas são feitas e pensar diferente. Pensar em, poxa, como eu consigo trazer um olhar para isso diferente, ou como eu consigo fazer, executar um processo de um sistema, ou consigo fazer alguma coisa de uma maneira diferente, de uma maneira inovadora, de uma maneira talvez até mais rápida e mais eficiente. E quando a gente fala de hackear a educação, tem muito disso. Como eu consigo ter um olhar para a educação, onde eu consiga aprender melhor, aprender mais rápido, e mais importante de tudo, aprender a aprender. O que eu acho que é o principal, quando você aprende a aprender e não fica preso a um conteúdo, é que realmente um mundo de oportunidades se abre, e que você vê a vida e a educação de outra maneira. Isso é muito bacana. E para aprender a aprender, e falando um pouco de hackear a educação, que é como se hackeia a educação, e falando um pouco de aprender a aprender, eu acho que um dos principais focos de hackear a educação é trabalhar, não conteúdos específicos, mas habilidades que te permitam hackear a educação, que te permitam abrir, que permitam a você abrir sua visão de mundo, abrir sua cabeça, e para aprender o que você quiser, a hora que você quiser, aonde você estiver. E eu acho que o fio condutor de todo esse processo de hackear a educação, de toda essa nova forma de aprendizado, sem dúvida, ao autoconhecimento. A gente fala de jovens com 17 anos, entrando na universidade, pessoas entrando no mercado de trabalho agora, e poucas pessoas falam em trabalhar, agora vem se falando muito mais, mas antes, poucas pessoas falam em trabalhar o autoconhecimento dessas pessoas, poucas pessoas falam em trabalhar o autoconhecimento de jovens nas escolas, de crianças, e autoconhecimento para mim é o fio condutor, de tudo isso. E quando você se conhece, você consegue pensar melhor sobre quem você é, sobre qual o seu propósito, sobre o que você gosta de fazer, sobre o que você não gosta de fazer, sobre quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Isso não é um processo que acontece do dia para a noite, é um processo contínuo de vida, mas quando você assume o auto-aprendizado como o autoconhecimento, como o fio condutor de todo o seu aprendizado, você consegue olhar não só para a educação, mas para tudo de uma maneira muito diferente. Eu acho que isso é uma das coisas que faltam na educação tradicional, trazer um pouco desse olhar de autoconhecimento, e esse é o ponto-chave do hacking de educação, de hackear a educação. Então, se conhecer primeiro para saber como eu me aproximo de algum conteúdo, de alguma metodologia, de alguma coisa que eu quero aprender. E é legal quando você faz essa reflexão de autoconhecimento, e quando você pensa em hackear a educação, que é não só hackear o conhecimento, algum conteúdo, alguma metodologia, mas hackear espaços, é que você começa a dar conta de que o lugar de aprender não é numa sala de aula, o mundo é a sua sala de aula, o mundo é o seu local de aprendizado. Então você pode aprender andando na rua, dentro de um ônibus, conversando com uma pessoa, você pode aprender, você quer aprender a cozinhar, por que não falar com algum amigo que tem algum restaurante e tentar trabalhar com ele, fazer uma troca de trabalho para aprender alguma coisa? Por que não viajar o mundo, sair dessa zona de conforto, ter esse impacto, aprender uma nova cultura, para abrir a mente sobre diversas coisas, sabe? Isso é muito legal e muito importante. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama Good Will Hunting, em português é Gênio Indomável, e que tem uma das cenas que eu mais gosto na história do cinema, ele é o meu filme favorito. Tem uma das cenas que eu mais gosto na história do cinema, que é o Robin Williams, ele faz um psicólogo que está conversando com o Matt Damon, que é o Will, e o Will é um gênio, ele consegue ler as coisas e adquirir conhecimento muito rápido, conhecimento teórico, e ele tem alguns problemas, ele está falando com o Robin Williams, que é psicólogo, e é muito legal que o Robin Williams é um sermão que o Robin Williams dá, não sei se tem no YouTube, se tiver, aconselho vocês procurarem, não sei como é que deve estar no YouTube, nunca achei, na verdade, no YouTube, mas recomendo que vocês assistam um filme que tem no Netflix, que é, ele fala para o Matt Damon, que é o Will, assim, se eu te perguntar sobre amor, você consegue me falar, você vai me citar Shakespeare, você vai me citar Nietzsche, você vai me citar vários filósofos, várias visões sobre o amor, se eu te perguntar como é a Capela Sistina, você vai me descrever quem pintou, você vai me descrever qual a arte foi utilizada, você vai me descrever em qual período a Capela Sistina foi pintada, mas você não sabe qual o cheiro que a Capela Sistina tem, você não sabe o que é o amor, porque você nunca se apaixonou, você não sabe o que, você consegue me falar tudo sobre o mar, mas você nunca visitou uma praia, você não sabe como o mar se sente quando ele bate na sua pele, você não sabe como é sentir o vento batendo no seu peito quando você está no litoral, e eu acho que isso tem muito a ver com aproveitar o mundo, como o assunto que eu estava acabando de falar, que aproveitou muito como a sua sala de aula, então sair, experienciar coisas novas, estar aberto para coisas conhecidas, estar aberto para ter contato com outras pessoas, isso é muito importante. Um próximo ponto, que é muito importante de falar, é que, desculpem os cachorros da vizinha, espero que vocês consigam me escutar direito, direito, mas, é que, quando a gente fala de hackear a educação, quando a gente fala de auto-educação, como estilo de vida, muitas pessoas confundem com estudar sozinho, sem precisar dos outros, e essa é uma falha gigante, assim, porque, na verdade, quando você está estudando sozinho, é quando você mais precisa de outras pessoas, para te ajudarem, a seguir uma jornada mais assertiva com relação à educação, então, e não estou falando de buscar professores, mas buscar mentores, buscar conselheiros, buscar pessoas, talvez que estejam na mesma jornada de conhecimento que você, para que elas te auxiliem, e realmente te ajudem a a desenvolver, e cortar caminhos com relação a diversos tipos de aprendizados, como eu falei, é a questão da culinária, você consegue aprender, lendo um livro de culinária, com certeza, mas, buscar aquele amigo, busquei, qual é aquele meu amigo que já sabe cozinhar muito bem, será que eu não consigo ir lá, bater um papo com ele, a gente faz um jantar na casa dele, e eu aprendo a cozinhar algumas coisas, sabe, aproveitar dessas pessoas, aproveitar do network, aproveitar dos contatos que você já tem, para aprender as habilidades que você tem, que você quer desenvolver, é super, super importante, super válido, principalmente, quando a gente fala hoje em dia, que a gente tem as redes sociais, a tecnologia a nosso favor, então, eu acho super legal, quando eu vejo no Facebook, e eu tenho vários amigos que fazem isso, vira e mexe, e aparece alguém, assim, quer desenvolver alguma coisa, ou quer fazer alguma coisa, utiliza as redes sociais para isso, então, geralmente tem gente que posta, alguém sabe costurar, e consegue me ensinar, e isso é super bacana, as pessoas se movimentam, elas marcam cafés, e esse movimento acontece, sabe, e de novo, você não precisa ir para uma sala de aula, para aprender isso, você consegue encontrar com pessoas, e colocar, aprender na prática, sabe, aprender fazendo, isso é fantástico, quando eu estava falando um pouco, de usar as redes sociais, para conseguir falar com pessoas, conseguir mentores, e falar com conselheiros, e pessoas que estão na sua jornada, é realmente olhar a tecnologia como aliada, eu acho engraçado, quem tem um approach, com relação a educação, uma abordagem com relação a educação, de, ah não, vamos proibir a tecnologia, vamos, focar em coisas, que não a tecnologia, e eu, particularmente, acho isso, uma abordagem, inadequada, para o futuro, sabe, a gente está falando de um mundo, onde daqui a 10 anos, quem não souber, o básico de tecnologia, vai ser praticamente, um analfabeto, as bases da nossa sociedade, são ciência e tecnologia, tudo que a gente faz, eu estou gravando agora, e esse congresso tão bacana, o Aprendizagem Viva, está chegando para vocês, por causa de ciência e tecnologia, eu montei a minha apresentação, o meu rascunho, com coisas baseadas em ciência e tecnologia, hoje em dia, a gente tem acesso a tanto conhecimento, exponencialmente, por ciência e tecnologia, e se a gente não se educar, e ver a tecnologia como aliada, e não como inimiga, a gente não vai conseguir se preparar, para o mundo de agora, muito menos para o mundo do futuro, e a gente vai ser vítima da tecnologia, o que eu acho muito errado, porque se a gente não se educar, tecnologicamente, a gente vai ser vítima, a gente não vai ser protagonista, do que está acontecendo, a gente vai ser, não vai conseguir filtrar a informação, de maneira adequada, a gente não vai conseguir filtrar, conhecimento de maneira adequada, e muita coisa ruim vai entrar, imagina, a gente está vivendo uma era, onde a tecnologia faz com que a gente tenha, uma porta aberta, no nosso cérebro o tempo todo, eu acho que se você, não tiver autoconhecimento, claro, anterior a isso, mas no futuro, principalmente se você não tiver um conhecimento, de como a tecnologia funciona, você não vai conseguir fechar essa porta, para coisas inadequadas, ou coisas inúteis, então um conhecimento tecnológico, eu acho de fundamental importância, e principalmente ver a tecnologia, como aliada na educação, e conseguir usar ferramentas tecnológicas, para que a gente consiga aprender mais e melhor, e dentro disso, uma visão super importante do design, e de tecnologia, que eu acho que deve ser levada bastante para a educação, é a questão de experimentar e prototipar, sabe, então, como isso funciona, em vez de ficar teorizando, e pensando em milhares de coisas, por que não, pensar um pouco, fazer um planejamento, e colocar aquilo em prática, o movimento maker está aí, que é um movimento que eu admiro muito, o FebLab sendo construído, então, poxa, se a gente tem uma ideia, vamos tentar executar essa ideia, se não deu certo, a gente pivota, a gente tenta de novo, a gente tenta fazer de maneira melhor, mas se realmente construir coisas, sabe, o Seth Golden, que é um ator que eu gosto muito, ele fala que o principal papel do empreendedor, é chip, que é, colocar no mundo, digamos assim, então, eu acho que, é mais do que isso, eu acho que o papel de todas as pessoas, e a gente faz muito isso, quando a gente é criança, a gente vem perdendo isso, à medida que a gente cresce, é experimentar, é realmente tentar coisas, é tentar coisas diferentes, é colocar as coisas no mundo, e hackear a educação, tem muito disso, de não perder muito tempo, com coisas que talvez não sejam tão práticas, tão importantes, mas colocar coisas no mundo, de maneira, prototipada, e ir melhorando isso, com o tempo, assim, realmente experimentar, para ver como são realmente as coisas, e, e como eu falei, vem muito de, desse desenvolvimento, é legal, né, que aqui a gente está em Ilha Bela, então, por exemplo, aqui onde eu moro, um parênteses rápido na palestra, tem vários animais silvestres ainda, então tem tucano, vocês estavam escutando, eu acho que era tucano agora, tem arara, tem papagaio, poxa, super bacana, adoro morar aqui, se vocês não conhecem Ilha Bela, vocês deveriam, inclusive, quem quiser vir conhecer a casa do On College, me manda um e-mail, que eu super receberia vocês aqui, eu acho que seria super bacana, vir para tomar um café, bater um papo, quem estiver passando por Ilha Bela, enfim, mas, voltando, hackear a educação é muito disso, é desenvolvimento de habilidades, e não de conteúdo, sabe, então, como eu me torno, uma pessoa que, fala melhor em público, porque eu vou precisar, falar melhor em público, para conhecer, para falar sobre um aprendizado, até porque se, se aprende muito quando se ensina, então, para entrar em uma discussão sobre algum tema, que eu me interesso, para conseguir expor o meu ponto, como eu consigo fazer, me conectar melhor com pessoas, outra habilidade, como eu consigo ter um pensamento crítico, para conseguir filtrar essa informação, como eu consigo ter a habilidade, de ter um olhar novo, para coisas, e para experiências, e muito importante, como eu consigo, a habilidade, de se autoavaliar, e ter um olhar crítico, para si mesmo, e conseguir desenvolver ferramentas, para melhorar o dia a dia, para melhorar a vida, e para ter uma vida com, com mais reflexão, e não só reflexão, uma reflexão que leva, a ação direta, o que é muito importante, porque, já encerrando, eu acho que uma coisa muito, muito bacana, de hackear a educação, e de todas as novas formas de educação, das palestras que a gente, que vocês vão ver mais para frente, no congresso, e principalmente das pessoas superlegais, que estão participando, é que, a gente está começando a ver, que é muito difícil, desassociar, a educação da vida, e quando a gente fala, de hackear a educação, de buscar outros métodos, de ver o mundo, como a sua sala de aula, a gente está realmente, vendo tudo como uma coisa só, a gente nunca para de aprender, a gente nunca, adquiriu, todo o conhecimento, que a gente gostaria, em algum assunto, enfim, eu acho que foi, Freud que disse, que os seres humanos, não se importam com, eu não lembro exatamente a frase, eu lembro do final da frase, a coisa que os seres humanos, mais se importam, é com, adquirir conhecimento, pô, eu não lembro dessa frase agora, me deu branco, eu estou gravando, vou ter que cortar essa parte, você ia fazer em inglês, mas em inglês, não serve, falem mais, eles não cuidam, não cuidam sobre, espectáculo, tudo o que precisam, é sobre, de compreensão, Os seres humanos eles não ligam para um corte, e eu acho que foi Freud que tem o conceito de que os seres humanos eles não ligam só para observar as coisas, eles ligam, a gente se importa, eles ligam, estou traduzindo diretamente, literalmente, mas a gente se importa com compreensão profunda das coisas, é isso que faz o nosso cérebro soltar a serotonina, a dopamina, a nossa pupila dilatar e traz felicidade para a gente, às vezes a gente está num momento e quando a gente compreende aquele momento, às vezes até a gente compreende de maneiras que a gente racionalmente não compreende, mas a gente absorve aquele momento, momentos onde a gente se inspira, e inspirar vem do grego realmente inspirar, que é receber dentro, assim, é se preencher, que são, e a gente tem vários desses momentos durante a vida, que são momentos onde a gente realmente aprende, são momentos que precisam ser aproveitados, e não só dentro de uma sala de aula, acho que a gente tem que usar o mundo todo para nos tornarmos seres humanos melhores, e utilizar de toda essa educação, de todo esse conhecimento para fazer realmente a diferença no mundo e na vida de algumas pessoas. acho que é isso, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, a dúvida não vai ter, até porque eu não falei de nenhum conteúdo muito específico, mas se alguém quiser bater um papo, quiser mandar um e-mail, quiser tomar um café, eu moro em Ilhabela, mas eu vou frequentemente um site para São Paulo, vocês podem me mandar um e-mail no lucas.ancolade.org, ancolade com dois L's, fiquem à vontade para visitar o ancoladebrasil.org, ancoladebrasil.org, a gente mudou o site recentemente, foi por isso que eu gaguejei, poxa, eu acho que é isso, também fiquei à vontade para me adicionar no Facebook, mandar inbox, falarem comigo da maneira que vocês quiserem, acho que foi super legal, queria agradecer ao Thiagu pelo convite, a gente está aqui com vocês, para te bater esse papo, e é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado, tchau tchau.